E a historinha de hoje é o Soldadinho de Chumbo. Pedro queria muito ganhar um batalhão de soldadinhos de chumbo. Seu aniversário estava chegando e pediu aos céus que alguém lhe desse esse presente. Seu padrinho realizou seu sonho e deu a ele uma caixa de soldadinhos de chumbo. Mas no meio do papel de seda verde, entre tantos soldadinhos, havia um que não tinha uma perna. Pedro tinha muitos brinquedos, um urso de pelúcia, um macaco de corda, um palhaço, uma bailarina de cera e muitos outros. Mas agora preferia seus soldadinhos. Um dia, soprou uma rajada de vento, fazendo voar a cortina para fora da janela. Ela se enroscou no soldadinho, perneta, e o arrastou, fazendo-o cair na rua. Pedro desceu as escadas, correndo para tentar salvar seu soldadinho, que havia caído sobre um pequeno monte de areia e ficou enterrado até o joelho, só com a perna de fora. Pedro não viu o soldadinho e voltou para o seu quarto desolado. Foi a bailarina de cera quem mais sentiu falta do soldadinho, que a olhava com doçura e um raro brilho no olhar. Dois meninos viram a perna do soldadinho no monte de areia e o ergueram. Eles os acharam bonito, mas quando iam brincar com ele, perceberam que era perneta. Fizeram um barco de papel, colocaram o soldadinho dentro e soltaram um pequeno canal. Lá se foi o soldadinho de chumbo, sem saber por que ele se quebrou da bailarina de cera. O barquinho foi navegando o rio abaixo até chegar ao esgoto e seguiu por ele até o mar. Então o barquinho virou e o soldadinho foi parar no fundo do mar. Uma grande corvina aproximou-se do soldadinho e o engoliu de uma só vez. Mas o estômago do peixe não conseguia digerir o chumbo do soldadinho. Uns pescadores lançaram a rede ao mar e pescaram a corvina, que foi vendida à cozinheira da família de Pedro. Ela abriu o peixe e viu o soldadinho de chumbo em sua barriga. A cozinheira lavou bem o soldadinho e o colocou sobre a mesa. Quando Pedro viu que o seu soldadinho estava dentro da barriga de um peixe, ficou muito espantado. A cozinheira lavou bem o soldadinho e o colocou sobre a mesa. Quando Pedro viu que o seu soldadinho estava dentro da barriga de um peixe, ficou espantado. Quando o relógio bateu as doze badaladas, os brinquedos ganharam vida. Os soldadinhos foram até a bailarina de cera, fez uma referência aos dois se abraçaram. O soldadinho pediu a mão da bailarina em casamento. E todos os outros brinquedos fizeram a maior festa e foram felizes para sempre, claro. E gostaram da historinha de hoje? Um beijo, pessoal!